É, Mr. Douglas, comendo de novo, ó. Fazendo um lanchinho na madrugada aqui, né, velho? Bom, aqui nós paramos na estrada aqui, no posto de gasolina aqui, não sei o nome. Mas eu sei que é de madrugada e deu fome já, né? Daqui a pouquinho nós já estamos chegando, nós temos resopla. Mas aqui nós vamos fazer um lanchinho aqui, um pouquinho, né? Fazer um pouquinho aqui. Aqui nós tem dois, até... Tem um cafézinho. Ah, não, aqui tem café, ó. Toma um cafezinho, cafezinho com leite. Isso é um cafezinho com leite. É. Aqui tem uma martandela. Isso aqui é pra gostar, isso é porque ainda jantou, né? Na noite, agora de madrugada dá fome, né? A gente para na estrada, né? A nossa expedição é sossegada. Eu e o Julião, tranquilo, vamos chegar lá em Terresópolis, como nós prometemos pra vocês, se Deus quiser. Ah! Não é só isso, não, ó. Tem chá. Tem laranja. É. Deixa eu ver. Tem que mais ter, Julião? Tem uma maimita, filha. Ah, ô. É o seguinte. Eu sou bom de garfo. Agora... O Julião é ruim de garfo demais, velho. Aí, ó. A janta do cara não comeu nada. Ô, Julião. Tem que comer mais, velho. Senão você não engorda. Comer, comer. Mas agora eu tô com o professor aqui, pra comer aqui, ó. Olha aqui, ó. Eu faço revezamento. Ele tá me ensinando aqui como faz pra comer. Comer, comer. Comer, comer. Para poder vencer. É isso aí, gente. Olha. Ih, vamos tocar. Vamos alimentar aí, Julião. Vamos caminhar. Tem que aproveitar que a estrada tá vazia. Mas tá ruim de andar, viu? Tá ruim de andar por causa do óleo. É muita sujeira no Paralame. E nós vamos chegando, então, né, Julião? Vamos fazer o nosso cafezinho da madrugada. E continuar a nossa expedição, tá bem? Vem comigo. Isso aí. Vamos lá.